Música Vocês já ouviram falar na festa Arisa, que acontece lá em Tel Aviv, em Israel? Música Pois bem, hoje ela baixou aqui no Rio de Janeiro e com a cara mais gostosa e famosa desse evento, que é o Eliad Cohen. Olha só, gente, que boy magia, assim, a definição da boy magia é o Eliad. Como é que esse homem consegue essa cintura? Eu sou adicto ao gym, eu vou todos os dias para o gym, eu mantenho uma boa nutrição e eu realmente gosto. Eu queria que você explicasse o que é a festa Arisa pra gente. A Arisa é a primeira parte gay com música do Middle East. Nós começamos, tipo, um ano e meio atrás, e nós ficamos mais grandes e mais grandes. Nós fazemos vídeos para cada festa, e esses vídeos ficam muito virais por toda a internet. No Rio, é a primeira vez que fazemos a festa em uma barra de TV. É uma barra incrível, incrível. As pessoas são incríveis e a atmosfera é muito boa. Eu sou solteiro, sim. Você só gosta de homem do Oriente Médio ou pode ser brasileiro também? Eu estou procurando meu marido brasileiro. Gente, ele está procurando. Ajuda-me a encontrar, por favor. Ajuda-me a encontrar meu marido brasileiro. Só para ser simples e paciente. Então, se você acha que você é, contate-me. Eu sou brasileiro! Você fala alguma coisa em português? Eu sei que é gostoso. Eu ouvi isso muitas vezes na rua, não sei o que significa. Eu tenho certeza que ele não sabe o que é gostoso significa. Arisa em Rio! Com ele e gostoso! O outro integrante do Arisa saiu do grupo. Ele não está no grupo mais porque ele só começou a estar em outra sessão de TV, então ele não poderia vir. Nós gostamos dele e ainda somos bons amigos. Mas nós temos a Netanela, que é uma performance incrível. Eu tenho certeza que as pessoas vão adorá-la. Essa é a minha segunda vez aqui no Brasil. E eu realmente, realmente gosto das pessoas aqui. Eu quero mandar um grande, grande, grande abraço a todos os brasileiros, galera. Vocês são o melhor! O melhor! Muito obrigado!